Música Salve moçada do Cifra Club, meu nome é Tarsius Lima E hoje vocês vão aprender a música In Bloom, do Nirvana Vamos ouvir um pouco da música 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 Vou usar o timbre limpo aqui da guitarra mesmo E também vou usar o efeito de coros Junto com o pedal aqui de drive Para a hora do solo Vai gerar a sonoridade que ele usa mesmo no solo dele Na introdução nós vamos ter esses acordes aqui O Si bemol com quinta O Sol com quinta O Fá com quinta O Sol sustenido com quinta O Ré sustenido com quinta O Fá sustenido com quinta O Si com quinta E o Lá com quinta Que eu vou fazer aqui com os dedos 3 e 4 Para facilitar essa passagem aqui Do Si com quinta Para o Lá com quinta Mas você pode fazer esse acorde na posição que você quiser Usando os dedos que você quiser Olha só como vai ficar O Fá sustenido com quinta Na introdução nós vamos ter dois riffs diferentes Eu vou começar ensinando o primeiro Nós vamos formar aqui o Si bemol com quinta E vamos tocar uma batida para baixo Depois disso uma batida para cima Depois uma para baixo E depois mais uma para cima Em seguida nós vamos formar aqui o Sol com quinta E vamos começar tocando uma batida para baixo Depois uma batida para cima e uma para baixo E depois uma batida para baixo e uma para cima E depois repetir Em seguida nós vamos formar o Fá com quinta E vamos fazer o mesmo ritmo que fizemos No power charge de Si bemol com quinta Em seguida nós vamos formar aqui o Sol com quinta E vamos tocar uma batida para baixo Em seguida nós vamos para a segunda parte do Riff 1 Nós vamos formar aqui o Sol com quinta E vamos tocar uma batida para cima E depois duas para baixo Olha só Em seguida nós vamos colocar o dedo 1 aqui na primeira casa da corda Misona E vamos tocar Pode ser uma paletada para baixo ou uma para cima O importante é alternar aqui depois disso Depois nós vamos tocar aqui A quarta casa da corda Misona com o dedo 3 E depois a quinta casa com o dedo 4 Aí nós vamos cair aqui novamente Para a primeira parte do Riff 1 E que você pode voltar aqui com a batida para baixo Porque você vai precisar de ter muita abertura na mão aqui para fazer Essa pequena frase aqui no Riff Então agora eu vou tocar o Riff inteiro Para vocês verem como vai ficar E aí nós vamos terminar aqui para começar o Riff número 2 Agora nós vamos para o segundo Riff Nós vamos começar ele aqui Formando o Si bemol com quinta E vamos tocar uma batida para baixo E uma para cima Depois vamos repetir essa alternância aqui Depois vamos tocar mais uma batida para baixo E aí quando formos tocar mais uma batida para cima aqui Nós vamos abafar aqui todas as cordas aqui Com a mão esquerda O som vai sair assim Aí nós vamos tocar uma batida para cima Depois uma para baixo E depois nós vamos apertar novamente E vamos tocar uma batida para cima Depois disso Nós vamos passar aqui Para o Pai de Jorge de Fá sustenido com quinta E vamos fazer o mesmo ritmo Depois no Ré sustenido com quinta Também nós vamos repetir o mesmo ritmo Depois disso Depois disso Nós vamos aqui para o Si com quinta E vamos tocar quatro batidas Uma para baixo Depois uma para cima E depois alternar para baixo e para cima E vamos fazer a mesma coisa aqui no Lá com quinta Então o riff inteiro vai ficar assim Nós vamos tocar esse riff por duas vezes Na primeira parte nós vamos ter esses acordes aqui O Si bemol maior O Fá sustenido maior O Ré sustenido maior O Si maior O Si maior E o Lá maior Nós também vamos ter os Power Chorges De Si com quinta E Ré com quinta Olha só como vai ficar a primeira parte Na primeira parte nós vamos tocar aqui os ritmos de forma bem parecida com o segundo riff na introdução Nós vamos tocar aqui o Si bemol maior que você pode fazer tanto nessa forma quanto nessa forminha aqui Nós vamos tocar esse acorde substituindo o power charge de Si bemol com quinta Então nós vamos tocar o mesmo ritmo nesse acorde aqui Olha só Depois sobre o Fá sustenido com quinta nós vamos substituir para o acorde de Fá sustenido maior E vamos fazer o mesmo ritmo Acontece a mesma coisa aqui no Ré sustenido Depois sobre o acorde aqui de Si maior também vamos tocar quatro batidas Igual tocamos no Riff 2 da introdução Olha só E no Lá também Que no caso aqui ó Eu uso essa posição aqui No Si E aí Para o Lá maior eu toco dessa forma Depois nós vamos repetir novamente o riff Até aqui Depois nós vamos tocar quatro batidas sobre o power charge de Si com quinta Power charge mesmo Ou seja, o Si com quinta mesmo, não é o Si maior não Então E depois Mais quatro batidas aqui ó Sobre o power charge de Ré com quinta Não é o acorde de Ré com quinta O power charge Ele é formado pela tônica e a quinta E aí que nós fizemos aqui ó Nós vamos colocar aqui ó A nota fundamental novamente que é a nota Ré Mais uma vez aqui ó Oitavando essa nota Então nós podemos falar power charge de Ré com quinta Ou mesmo o acorde de Ré com quinta Então essa última parte aqui vai ficar assim ó No refrão nós vamos ter esses acordes aqui O Si bemmol com quinta O Sol com quinta O Dó com quinta E o Ré sustenido com quinta Olha só como vai ficar o refrão Olha só como vai ficar o refrão Cida Cida Música A primeira parte do refrão vai ficar assim Música Nós vamos tocar essa primeira parte aqui por quatro vezes Então é legal você alternar o ritmo da forma que você quiser De forma mais livre mesmo Assim o refrão vai ganhar mais vida Porque ele vai ficar muito repetitivo se você usar o mesmo ritmo Então eu vou passar mais uma variação Só para dar um exemplo mais ou menos De como você vai fazer para criar Outras partes rítmicas aqui Música Nós vamos tocar aqui ó Uma batida para baixo Depois mais uma Música E vamos fazer a mesma coisa Nesse Pauet Jordi aqui ó De sol com quinta Música 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 Eu ainda vou ensinar mais uma variação Em que nós vamos tocar aqui um trechinho de uma frase Que o baixista faz Vamos tocar junto com ele Assim vai ficar bem legal Nós vamos tocar aqui ó O riff inteiro por uma vez E na segunda vez que tocarmos o riff Nós vamos fazer essa frase Vai ficar assim Música Música Nós vamos tocar normalmente aqui Sobre o Pauet Jordi De si bemol com quinta Música Música Depois Quando formos aqui ó Pro Pauet Jordi De sol com quinta Nós vamos tocar duas vezes Música Música Com duas para baixo Ou uma para baixo Uma para cima Mas eu toco duas para baixo Música Aí nós vamos tocar aqui ó Pode ser também Com uma palhetada Para cima Ou para baixo Nós vamos alternar aqui ó Tocando A primeira casa aqui da corda Misona Com o dedo 1 Música Aí eu uso o dedo 4 aqui ó Para tocar A casa 3 Música Mas você pode tocar também Com o dedo 3 se você quiser Música Música Aí nós vamos tocar aqui ó A primeira casa Que da corda Lá E depois vamos voltar Para a terceira casa da corda Misona Música Música Aí vai ficar bem legal Depois do refrão Nós vamos repetir a música novamente Começando da introdução Só que nós vamos tocar o primeiro riff Na introdução E vamos pular o segundo Vamos direto para a primeira parte Depois da primeira parte Nós vamos tocar o refrão novamente Depois da introdução Como se fôssemos repetir a música inteira Só que sobre a base da primeira parte Nós vamos ter um solo E depois do solo Vamos tocar o refrão E a introdução para finalizar a música Olha só como vai ficar Música 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 Nós vamos começar aqui a primeira parte do solo Colocando o dedo 2 Na décima quinta casa da corda Sol E o dedo 3 Aqui na décima sexta casa da corda Si E vamos fazer um bend valendo um tom Música Assim que terminarmos aqui de chegar em um tom Nós vamos Colocar esse dedo aqui O dedo 2 Levantar ele um pouquinho Para que ele pegue em duas cordas A ré e a sol Enquanto fazemos um bend aqui Valendo um tom Fica fácil Quando nós subimos as cordas aqui Para chegar em um tom Aí é só você levantar um pouquinho o dedo Não é para retirar ele Senão a corda vai descer Olha só Música Aí nessa altura eu já peguei as duas cordas Música Depois disso Nós vamos tocar aqui Cinco batidas aqui Cinco paletadas Para baixo Para cima Depois repetimos Baixo, cima Música E aí na última Nós vamos tocar Música E aí depois disso Tocando essas cinco aqui Procurando pegar mais nas cordas Sol Si Depois disso Nós vamos tocar aqui Uma batida aqui Na verdade Apenas uma paletada Para ficar mais suave Nós vamos tocar aqui Uma paletada Pegando as cordas Ré e Sol E aí voltando as cordas Para a posição original Olha só Música Depois disso Nós vamos colocar o dedo Um aqui Na décima terceira casa Da corda Sol E o dedo 3 Na décima quinta casa Da corda Si E aí nós vamos fazer aqui Um pré-bend Nós vamos tocar as cordas Música E apenas fazer um bend Para gerar esse efeito aqui Música Depois Vamos tocar aqui Você pode fazer até Música Um vibratinho aqui Depois disso Nós vamos tocar aqui Com o dedo 3 A décima segunda casa Da corda Sol Música Depois disso Nós vamos tocar aqui Música Com o dedo 3 A décima terceira casa Da corda Ré Música Depois vamos tocar A décima primeira Com o dedo 1 Música Depois vamos voltar aqui Para a décima terceira E vamos tocar Fazendo um pré-bend Música Daquela mesma forma Não vamos chegar Em nenhuma nota específica Nenhuma casa específica Aqui na frente Com o bend Música Só para dar esse efeito Música Depois vamos voltar A corda para a posição Inicial E vamos tocar mais uma vez Música Música Esse bend pode ser Para cima Ou para baixo Então olha só Como vai ficar A primeira parte Música Nós vamos começar aqui A segunda parte Tocando a décima primeira casa Da corda Lá Com o dedo 1 Depois tocamos a décima terceira Depois vamos tocar a décima primeira Da corda Ré Fazendo aqui com o mesmo dedo Que fizemos na corda Lá Depois vamos tocar a décima terceira Depois vamos tocar a décima terceira Na corda Ré E nós vamos fazer um bend Um pré-bend Depois vamos tocar novamente a corda Na mesma casa Pode fazer um vibratinho depois Depois nós vamos tocar a décima primeira casa Depois tocamos de novo a décima terceira Depois tocamos a décima primeira novamente Depois a décima terceira de novo Aí nós vamos fazer um bend Aqui ó Um pré-bend Visando chegar aqui na décima quinta casa Na décima terceira casa Então se você não conseguir chegar Não tem problema Porque eu quero é só o efeito do bend Dessa forma Aí se você quiser você pode chegar até a décima quinta Depois disso nós vamos fazer um release bend Ou seja, nós vamos deixar o som suar Quando voltarmos o bend Depois disso vamos tocar novamente a décima primeira Na primeira casa E depois a décima terceira Na mesma corda Por mais duas vezes A segunda parte vai ficar assim Novamente Nós vamos começar a parte 3 Colocando o dedo 2 aqui ó Na décima sétima casa da corda Sol E o dedo 3 na décima oitava casa Da corda Si E vamos fazer um bend Valendo um tom Depois disso Nós vamos colocar aqui ó O dedo 1 aqui na décima casa Da corda Sol Aí nós vamos tocar a décima segunda E aí nós vamos fazer um pull off aqui ó Ou seja, nós vamos tocar a nota né Tocar a corda E depois Vamos puxar o dedo aqui pra baixo ó Fazendo novamente essa casa aqui de trás suar Olha só Depois disso Nós vamos fazer um hammer on Voltando aqui pra décima segunda Aí nós vamos fazer um slide Para a décima terceira casa Pra décima terceira casa Aí nós vamos tocar aqui A décima segunda casa Com o dedo 1 Fazer um hammer on Pra décima terceira E aí nós vamos fazer um slide aqui pra décima quinta casa Depois disso Depois disso Nós vamos tocar aqui ó A décima terceira Depois tocamos a décima quinta novamente E nós vamos fazer um bend agora Pra décima sétima Aí quando estivermos descendo Nós vamos tocar mais um bend de novo Pra mesma casa Aí com o dedo 4 aqui ó Nós vamos tocar a décima sexta casa da corda Si E aí nós vamos descer aqui o bend aqui ó E quando estivermos descendo Nós vamos subir Fazendo um release bend aqui ó A corda Sol Nós vamos subir Fazendo um bend aqui ó Com a corda Si Pra cima Então vão ser Esses movimentos aqui ó Simultâneos É um pouquinho complicado Mas com um pouquinho de treino Você pega rapidinho Olha só Depois disso Nós vamos colocar aqui ó O dedo 2 aqui Na décima primeira casa da corda Ré Vamos tocar uma vez Depois Vamos colocar o dedo 3 aqui ó Na décima segunda casa Na corda Sol E vamos tocar Depois tocamos novamente a corda Ré Depois tocamos novamente a corda Sol Depois a corda Ré novamente Aí nós vamos tocar as duas cordas E nós vamos fazer aqui ó Uma sequência de slides Olha só Vamos tocar aqui uma vez E aí vamos fazer o slide Para uma casa atrás Vamos tocar novamente Aí vamos fazer o slide de novo Tocar Slide Tocar Slide Tocar novamente Depois pra finalizar Mais um slide E vamos tocar Olha só como vai ficar A terceira parte E a quarta parte juntas Bom moçada É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Agora é só voltar o vídeo E treinar a música comigo Qualquer dúvida que vocês tiverem É só deixar um comentário aqui embaixo E pra quem curte guitarra É só entrar no nosso canal Nós temos vários videoaulas de guitarra Esperando por vocês Até mais